Bom, nós vamos passar agora para o adjetivo, para a classe gramatical do adjetivo. Assim como o nome, o adjetivo também vai cumprir uma função parecida. Ele dá nomes, só que ele dá nomes em relação às características. Ele vai acompanhar o substantivo, ele vai acompanhar um nome, dando para ele qualidades características, tá certo? Então, ele é a classe gramatical que qualifica os seres, qualifica os nomes. E nós acabamos de ver que os nomes, dentro da língua portuguesa, são os substantivos. Isso significa que os adjetivos vão estar sempre ao lado dos substantivos, sim? Como nós vamos ver em algumas situações, substantivo e adjetivo vão mudar de posição dentro de alguma oração, dentro de alguma frase. E aí, nesse momento, nós precisamos saber quem aí é o nome e quem é a característica. Porque, como nós vimos nas primeiras aulas, a língua portuguesa é uma língua posicional, é uma língua que tem funções de acordo com a ordem em que as palavras ocupam dentro da frase, dentro da oração. Então, os nomes, por assim dizer, são considerados adjetivos e substantivos. Só que, mais especificamente, os adjetivos vão caracterizar estes substantivos. Tudo bem? Bom, quais são as classificações dos adjetivos? Assim como o substantivo, ele também vai ter suas variações. Ou seja, ele também tem flexões. E, assim como o substantivo, ele também vai flexionar, ele também vai variar em gênero, número e grau. Isso significa que ele vai ter feminino e masculino, singular e plural e aumentativo e diminutivo. Eles vão, na maioria das vezes, funcionar quase que igual ao substantivo. Isso significa que, é claro, eles não poderiam ter, não poderiam pular a parte do gênero em que acontecem aí algumas confusõezinhas que são fáceis de compreender se forem divididas e bem explicadas. Bom, quais são as complicações de gênero que os adjetivos possuem? Nós temos aí, além do gênero feminino e masculino, nós temos os gêneros uniformes e biformes. Que, como os próprios nomes já dizem, o uniforme é aquele que só tem uma única forma para qualificar o substantivo. Ele vai se apresentar, então, com uma única escrita para caracterizar tanto um substantivo feminino como um substantivo masculino. Exemplificando, então, como ele vai acontecer. Nós temos aqui, garoto feliz. Feliz é a qualidade do garoto, tá? É a característica do garoto. Ele é, então, um adjetivo que acompanha, que qualifica o substantivo garoto. E, como nós estamos vendo, garoto é uma palavra, é um nome, é um substantivo masculino. Se nós mudarmos esse substantivo masculino para um feminino, de mesma espécie, de mesma classe, nós temos aqui, garota. E, para qualificar esse substantivo equivalendo ao mesmo adjetivo, nós vamos ter a palavra, o adjetivo, feliz. Igualmente, nós tínhamos em garoto. Isso significa que, tanto para homem como para mulher, ou tanto para masculino como para feminino, nós vamos ter a palavra, feliz, é uma forma só, é um gênero só. Então, nós temos esse tipo de adjetivo e eles são chamados uniformes, tá? Não existe um feminino para feliz, não existe um masculino para feliz. É mais ou menos como se nós dissessemos que esse adjetivo é um adjetivo neutro. Ele serve tanto para feminino como para masculino. Ele serve para qualificar tanto a palavra homem como a palavra mulher, sem que precise mudar a sua forma, a sua escrita. Além dos uniformes, nós temos os biformes, ou seja, nós temos aí duas maneiras, duas formas, dois gêneros para qualificar esses substantivos. Como então? Bom, professor dinâmico. Analisando aqui, nós temos um substantivo masculino, singular, comum, professor. E, para qualidade, para dar característica a esse substantivo, nós utilizamos a palavra dinâmico. Nós utilizamos o adjetivo dinâmico, tá? Que dá a ideia de rapidez, dinamicidade. Bom, o dinâmico aqui concorda em gênero e número a palavra ao substantivo professor. Nós temos o final O concordando com o masculino de professor, certo? Isso significa que eles estão concordando em gênero e número. Isso significa que eu tenho uma forma para qualificar esse substantivo masculino. Quando nós temos a palavra feminina de professor, que é a palavra professora, nós precisamos também mudar a forma do adjetivo que vai qualificá-la. Não posso mais dizer professora dinâmico, tá? Isso não tem concordância. Isso não faz sentido dentro da língua. Então, eu preciso mudar a forma do adjetivo para que ele concorde também em gênero e número com a palavra professora, que é uma palavra feminina e está também no singular. Sendo assim, o meu adjetivo, então, passa para o feminino e singular. Certo? Bom, essa é a diferença, então, entre os adjetivos em relação ao gênero. Existem adjetivos que vão, então, modificar a sua forma, eles vão ter feminino e masculino, vão ter singular e plural, mas existem aqueles que não modificam, tá? Isso em relação ao gênero, tá certo? Porque se nós formos ver em relação ao número, nós sabemos que existe, sim, a palavra felizes. Eu preciso modificar o número para fazer a concordância nominal entre o adjetivo, feliz, e o substantivo, que no caso é o garoto. Nesse caso aí, então, somente quem não vai mudar é o gênero. Mas o grau, sim, e o número também. Tudo bem? Bom, a gente falou sobre o gênero. E passando agora para o grau, quais são as peculiaridades do adjetivo em relação ao grau, em relação a essa flexão. Nós vamos ter, além do diminutivo e aumentativo, né, que a gente encontra também no substantivo, o comparativo e o superlativo, tá? Do adjetivo. O comparativo, assim como o próprio nome indica, é quando nós estabelecemos comparações entre seres, entre uma coisa e outra, entre uma pessoa e outra, entre um animal e outro. E aí nós vamos estabelecer essas características, essas qualidades, de maneira a relacionar uma pessoa e outra. Para saber, então, quem é mais ou menos que alguma coisa, quem é parecido em algum aspecto ou não parecido em algum aspecto. Como eles vão funcionar, então? No comparativo, nós temos o comparativo de igualdade, o comparativo de inferioridade e de superioridade. Todos eles são quase que auto-explicativos, porque os nomes são bem simples de compreender, tá? Quando nós temos um comparativo de igualdade, é quando nós relacionamos duas coisas, tá? Que se parecem, que são semelhantes e são parecidas em relação a alguma característica. Como assim? Nós temos aqui um exemplo genérico para conseguir entender isso, então. Bom, x é tão alto, por exemplo, um adjetivo qualquer aí, quanto y. Bom, nós queremos estabelecer, então, a igualdade entre x e y. Parece matemática, né? Mas vamos conseguir entender um pouquinho melhor. Nós queremos aqui colocar uma qualidade, tanto para x como para y. Só que o que está em foco não é a qualidade em si, mas é o quanto um é parecido com o outro ou o quanto um é diferente do outro. Por isso, então, nós vamos estabelecer essa comparação, essa balança aí em que há dois nomes sendo caracterizados por um único adjetivo. O que vai mudar? Para saber se é de igualdade, alguns termos vão estar aí nos auxiliando, como um tão, quão, tanto, quanto ou tão, quanto, tá? Isso estabelece a igualdade entre os seres ou entre as coisas. Bom, eu não estou dizendo que x é diferente de y, eu estou querendo dizer que x é igual a y, em que os dois são altos em igualdade. Para isso, então, eu tenho que x é tão alto quanto y. Um não é mais que o outro, um não é menos que o outro. Os dois são iguais nessa característica, tá certo? É isso, então, que vai estar aqui em jogo na igualdade. Quando nós passamos para a inferioridade, mais uma vez, como o próprio nome diz, eu quero estabelecer, então, uma comparação em que um vai ser menos que o outro. Um vai ter uma característica em menor quantidade ou em menor equivalência ao outro. Por exemplo, basicamente o mesmo adjetivo, basicamente o mesmo exemplo, tá? Somente o que vai mudar aí é a questão da comparação. x é menos alto que y. E aí, mais uma vez, a gente consegue perceber aí um padrão dentro dessa comparação estabelecida. Para nos auxiliar, nós vamos ter mais dois termos, então. Tá? Então, menos que, menor que, certo? Para indicar que o termo que está do lado de cá, a pessoa, o ser, a coisa que está do lado de cá, é menor em algum aspecto, em algum adjetivo, em alguma característica do que o termo que está do lado de lá. Bom? É isso que vai acontecer, então. Para isso, a palavra que vai acompanhar o termo do lado direito, né? Vai ser o termo em menor, em relação ao lado esquerdo. Tá? Então, menos que, menor que. E aí, um adjetivo para balancear. Um adjetivo para ser, então, para estar em comparação. E a superioridade, como ela funciona? Como o próprio nome, mais uma vez, é quando a gente quer estabelecer essa relação de comparação, mas quer dizer que uma coisa é mais do que a outra. Que um adjetivo, uma qualidade, é mais reforçado em um do que em outro. Temos aí, então, que x é mais alto que y, tá? Ele é mais algum adjetivo do que aquele outro nome. Então, eu vou estabelecer, mais uma vez, a comparação de dois substantivos em relação a um único adjetivo. Igualdade, inferioridade e superioridade. Aqui, então, é quando eu estabeleço comparação. A outra forma, o outro grau que nós temos no adjetivo, é o superlativo. Como o próprio nome, né? Sempre vamos estar, então, querendo dizer que é o totalitário, o super, o mais em algo. Tá? Seja negativo ou positivo. Como ele vai se dividir? Nós temos o superlativo relativo e nós temos o superlativo absoluto. O superlativo relativo vai estar, então, comparando, né? Vai estar aí dividindo, mais uma vez, entre dois substantivos. Tá? Quando nós temos o absoluto, nós não temos esse jogo de dois substantivos. Nós temos que ele é o mais ou ele é o menos em relação a qualquer outra coisa. Ou seja, nós não temos um segundo termo aí pra colocar em equivalência. Nós estamos falando somente dele. Ou seja, não tem ninguém igual a esse substantivo. Não tem nenhum outro substantivo com a mesma característica deste. Certo? Então, essa é a diferença de um e de outro. No relativo, nós temos um relativo, superlativo relativo de inferioridade e o superlativo relativo de superioridade. Como eu falei pra vocês, pode ser negativo ou positivo. No de inferioridade, x é o menos alto de todos. O que isso significa? Que entre todos, entre um conjunto, ele é o menor. Ele é o que é menos. Não tem ninguém mais que é menos do que ele. Que é menor do que ele. Tá? Agora, quando estou falando da superioridade, x é o mais alto de todos. Eu tenho aqui, então, o determinante nesses dois casos, tanto de inferioridade como de superioridade. O determinante me mostra que não é qualquer um. É o. É determinado. É definido. Então, entre todos, ele é o mais alto. Isso significa que não tem ninguém mais alto do que ele. Isso significa que ele está em superioridade total em relação aos outros. Quando eu passo para o absoluto, nós temos aqui o absoluto analítico e o absoluto sintético. Bom, o analítico é chamado dessa forma porque ele vai se desenvolver em mais de uma palavra. Vai ser, então, uma composição de palavras. Tudo que é analítico se desenvolve em mais de uma palavra. E o sintético é porque ele é sintetizado, é porque ele é resumido, é porque eu opto por escrever em uma única palavra o que eu poderia dizer em duas, por exemplo. Ele é sintetizado por esse motivo. Bom, o analítico X é muito alto. Como eu disse para vocês, porque ele é absoluto, eu não estou colocando ele em comparação com os outros. Eu estou falando de uma característica somente dele e eu não quero estabelecer uma comparação. Eu não quero colocá-lo em relação aos outros. Eu estou falando dele, somente dele. Ele é muito alto e aí essa é uma característica muito forte, essa é uma característica que está muito alta dentro desse substantivo. No sintético, eu quero dizer basicamente a mesma coisa, só que como eu falei para vocês, o sintético vai se desenvolver em uma única palavra. Ele vai ser resumido. Então, X é altíssimo. Eu tenho aqui basicamente a mesma coisa do que eu disse no analítico, só que o que eu disse em duas palavras, eu disse agora em somente uma. Altíssimo é o único adjetivo que indica muito alto, que significa muito alto. Para isso, então, eu utilizo só uma palavra. No caso do sintético, então, eu tenho outra forma de escrever. Eu tenho um outro processo que envolve a formação de palavras. Para esse processo, eu não utilizei uma outra palavra para acrescentar. Eu utilizei um afixo, que como é acrescentado no final da palavra, nós o chamamos de sufixo. Esse sufixo pode ser, como aconteceu aqui, íssimo, né? Como nós temos aqui o íssimo, ou o rimo, ou então imo, tá? E aí, no guia de vocês, no textinho de apoio, vocês têm alguns exemplos para entender esses sufixos, tá certo? Agora, só para que vocês entendam, é essa diferença, então, de graus dentro do adjetivo. Nós temos diminutivo e aumentativo, como no substantivo, temos o comparativo e o superlativo. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho. Espero que vocês tenham esclarecido algumas dúvidas que poderiam ter, certo? E por hoje, nós ficamos com a nossa aula de substantivo e adjetivo. Até a próxima! Tchau, tchau!